DJ Fabri, isso que é isso? De vaza pra seleção Só toma dela DJ Silvério Solta a putaria, pô Solta a putaria, pô Desce, desce, sobe, senta na pica No baile do elipa Desce, sobe, senta na pica No Bali do Elipa Desce e sobe, senta na pica No Bali do Elipa Desce e sobe, senta na pica Tava no fluxo, a vici a novinha no grau Sabe o que ela quer? Pau, pau, pau ela quer pau Tava na rua fumando baseado Chegou a minha amiga e pediu pra dar uns trago Eu falei assim, vamo fazer uma tudo Dá buceta pra mim, o cu e fuma o beck todo Dá buceta pra mim, o cu e fuma o beck todo Dá buceta pra mim, o cu e fuma o beck todo Dá buceta pra mim, o cu e fuma o beck todo DJ Padre, isso que é isso? Te passa pra seleção DJ Silvério, solta a potareia Desce, desce e sobe, senta na pica No Bali do Elipa Desce e sobe, senta na pica No Bali do Elipa Desce e sobe, senta na pica Tava no fluxo, a vici a novinha no grau Sabe o que ela quer? Pau, pau, pau ela quer pau Tava na rua fumando baseado Chegou a minha amiga e pediu pra dar uns trago Eu falei assim, vamo fazer uma tudo Dá buceta pra mim, o cu e fuma o beck todo Dá buceta pra mim, o cu e fuma o beck todo Dá buceta pra mim, o cu e fuma o beck todo Dá buceta pra mim, o cu e fuma o beck todo Dá buceta pra mim, o cu e fuma o beck todo